Eu cresci, dez programados pra seguir, pedras no caminho não vão me fazer cair, Deus me deu caneta Eu sinto hip, dê G days,ape, hip, 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 hip Quem me apontou e por isso eu vou Queria ter um par de asas, seria muito lindo mas não tocaria o seu coração Me perguntei porque não tem um par de asas, responde minha pergunta dando asas à imaginação Desses gols, passei pela sua casa Fiz uma serenata em seu portão Cantando essa canção E descobri que... Na rua, o que mais tem é gente pra atrapalhar você Pra derrubar, pra xingar e pra apontar o dedo, tá ligado? Já que nós estamos aqui, vamos fechar a casinha E quem é de vocês, vamos trazer pra perto Não vamos sujar não, não vamos xingar não Porque lá fora já vamos fazer isso demais, tá ligado? Então faça barulho pra vocês Porque vocês são demais, família! Aqui no quarto, esse Nike, mano É logo falsificado Seja livre, pois pra uma mente livre Não existe prisão Nesse momento sairemos Desse mundo pequeno, terrado, nunca viveremos E entenderemos e encontraremos No peito de quem nos ama, aterrado, nunca morreremos Eu cresci, pés programados pra seguir Pedras no caminho não vão me fazer cair Deus me deu caneta e ainda me apontou Por isso eu vou, eu cresci Pés programados pra seguir Pés programados pra seguir Pedras no caminho não vão me fazer cair Deus me deu caneta e ainda me apontou Não duvidaram da onde eu vi Uma salva de palmas pra vocês E uma salva de palmas pra vocês Vocês viram nos mostrando Como vão tomar, quem foi que tirou a infância das nossas crianças No nosso campo plantou guerra Me sinto um soldado sem asas E já que não posso voar E já que não posso voar eu corro em sua direção Mas percebi que você não tinha asas Mas me deu sua mão e vi salvação Mas eu era comunista, não me importei com isso Sumiram com o Murilo Mas eu não tenho filho, não me importei com isso Chegou minha hora de tomar sumiço Mas não sobrou ninguém para se importar com o meu filho Pés programados pra seguir Pedras no caminho não vão me fazer cair Deus me deu caneta e ainda me apontou Por isso eu vou Eu crezi